Hey everyone, it's teacher Mike here, how are you guys doing? Hope you guys are doing great! Aqui a gente vai falar sobre essays, a gente fala sobre a escrita de essays, que são redações no college, mas também se aplica a sua vida pessoal, a sua escrita pessoal ou a sua escrita no curso de inglês que você esteja, independente do nível que você estiver. E querendo ou não, as dicas daqui também se aplicam para escrever bem em português, porque olha só, essas dicas são universais, a única coisa que você vai mudar é, se você quer escrever melhor em inglês, você vai adaptar isso para o inglês, para o português, enfim, etc, etc. Mas a gente vai focar obviamente no inglês, dito isso, roda a intro e vamos lá! Alright guys, vamos começar, dica número 1, mude o seu mindset, mude um pouco a sua cabeça, e eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Se eu perguntar para a maioria das pessoas com quem eu convivo, meus colegas da faculdade agora, por exemplo, da George Brown, que a gente tem que escrever várias essays, a gente tem uma cadeira só de escrita. Se eu perguntar para eles, eu tenho certeza que a maioria vai me responder, ah, eu escrevo porque eu quero perguntar, né, por que você escreve, né? Por que a gente faz uma cadeira de redação e a maioria das pessoas vai dizer assim, ah, para tirar uma nota boa, né, óbvio, né, evidente que é para tirar uma nota boa. Agora, o que é, qual é o seu motivo para escrever? Se eu perguntar para quem está aprendendo inglês, cara, por que você quer escrever em inglês? Ah, porque eu quero melhorar meu inglês. Tudo bem, tudo isso são coisas que são válidas e verdadeiras, mas a gente faz redações, a gente aprende redações, e a gente escreve redações na faculdade, nas universidades, para que a gente melhore a nossa forma de se expressar diante das coisas do mundo, certo? Digamos assim. E para que a gente também pense melhor sobre essas coisas que nos são apresentadas, certo? Não sou eu que estou dizendo isso, tá? Jordan B. Peterson é o nome do cara, tem um podcast que ele fala sobre isso, sobre a importância da escrita para a forma como você pensa e enxerga o mundo, certo? Então, a gente escreve para quê? Não é para melhorar sua nota, não é para saber mais de inglês, a gente escreve para saber se expressar melhor e pensar bem sobre as coisas, porque o ato de escrever, ele cria essa necessidade de pensar sobre o que você está escrevendo e automaticamente ele melhora a sua capacidade de expressão e a sua capacidade de pensar sobre as coisas que acontecem no mundo. Então, a primeira dica é essa, mude sua cabeça, você não está escrevendo para tirar uma nota boa, você não está escrevendo para melhorar tal coisa, você está escrevendo para se expressar bem e para enxergar o mundo cada vez melhor e cada vez com um senso mais aguçado, porque quanto mais você escreve, mais você pratica essa capacidade de pensamento. Essa é a primeira dica e a dica mais importante, tá pessoal? Na minha opinião é a mais importante, no momento que você muda esse seu mindset, você acaba se dedicando muito mais à escrita e é o que acontece comigo, o motivo pelo que as minhas redações no college elas são muito boas e tendem a ter uma nota muito boa é porque eu me dedico demais a escrever elas, então se é uma redação comparativa, em vez de se comparar coisas bobas como um microfone, esse aqui que eu estou usando e um outro microfone, sei lá, digamos só uma comparação boba ou comparar cafés com o energético, eu comparo coisas que me interessam, eu vou comparar os efeitos, sei lá, de uma lei e tal coisa que é uma coisa que eu gosto, eu vou comparar como é que foi a história de tal país com outro país, coisas que eu gosto e me interessam e fazem com que eu aprenda mais, eu vou aprender mais enquanto eu escrevo sobre esse assunto então esse é o ponto número 1, mude sua cabeça, você não está lá para tirar uma nota melhor, você não escreve para tirar uma nota melhor você escreve para melhorar a sua expressão, para melhorar a forma como você enxerga o mundo e para cada vez afiar mais, deixar mais aguçado os seus argumentos, certo? e não tem nada mais poderoso, podem ter certeza disso, nada mais poderoso do que alguém que tem os seus argumentos afiados porque essa pessoa com uma capacidade de comunicação aguçada também, porque escreve bastante ela é capaz de convencer você de qualquer coisa então a ideia é essa, quanto mais você escreve, mais você pensa e consequentemente até melhor você fala e uma fala bem aguçada, bem estruturada, bem argumentada é poderosíssima, certo? certo, dica número 2, escreva, ok? deixa eu contar uma história para vocês é a história da laranja e do suco de laranja, ok? vai fazer sentido cara, essa história eu acho que eu ouvi numa palestra uma vez que eu estava vendo o professor chegou e falou assim, cara, teve uma universidade eles queriam saber como melhor preservar o gosto da laranja, do suco de laranja em diferentes pacotes, certo? então foi gasto aí milhões de dólares em pesquisa para ver, fizeram um pacote de papelão um pacote de papelão com metal, outros materiais, não sei o que, não sei o que fizeram uma série de pesquisas, pessoas inteligentíssimas estudando até que a conclusão, a que se chegaram, chegaram à conclusão de que a melhor forma de manter o gosto da laranja era dentro da laranja, em si, com a casca, né? então, veja bem, é evidente, certo? então uma coisa que eu acho engraçada e o motivo pelo qual eu contei essa história é porque muitas pessoas chegam a mim e falam ah, Michel, eu quero escrever melhor, como é que eu faço para escrever melhor e tal e a primeira dica que eu vou dar é sempre essa que eu vou dar agora que é, escreva assim como o gosto da laranja é melhor dentro da laranja você não tem que ir muito longe para pensar isso, certo? então qual é a coisa mais óbvia, mais lógica que tem para melhorar a sua escrita? escreva mais, certo? escreva uma vez por dia, duas vezes por dia escolha um tópico e escreva, certo? para ser bem prático para vocês, para não dar uma dica absurda que você não pode seguir como é que você faz para escrever? você vai lá no Google, você procura essay topics or essay writing topics, right? que você vai encontrar os tópicos de escrita você vai encontrar um tópico para cada dia para os próximos 10 anos, certo? então é isso escreva sobre as coisas e faça redações e você vai melhorando você vai procurar e você vai encontrar redações já prontas que você pode ler e comparar com a sua então essa é a dica número 2 escreva, lembre a laranja é mais gostosa dentro da laranja então como é que você faz para escrever melhor? você escreve você não cria uma série de métodos e coisas você escreve é assim que melhora, tá? ok? é isso aí ponto 3 vamos lá ponto 3 pessoal leia alright? então você vai ler e se precisar você vai usar um dicionário para aprender as novas palavras ali ok pessoal? e assim na minha opinião a melhor leitura que tem é a leitura que vai tentar te convencer de alguma coisa porque ela vai usar uma estrutura que tenta te convencer de algo então esse é o último livro que eu estou lendo Fit Anything ele tem basicamente a ideia o autor é Owen Clough Clough? não sei ler o nome dele basicamente basicamente o que esse autor quer fazer ele quer me convencer de que a forma dele de vender ideias é a melhor forma que tem e ele vai vender essa ideia para mim então ele vai argumentar tudo isso certo? a mesma coisa acontece com qualquer outro livro que você lê que tem um teor um pouco mais argumentativo então livros de business geralmente livros que tentam basicamente livros que tentam te convencer de alguma coisa livros até de psicologia tem aí inteligência emocional Focus que são dois livros do Daniel Goleman que são livros bons tem aí livros como Grit da Angela Duckworth é outro livro de psicologia então esses livros eles tentam te comprovar de uma coisa nova que está existente que está crescendo e eles querem te comprovar que eles estão corretos sobre esse assunto esses livros eles tendem a te dar uma força maior argumentativa porque eles estão argumentando de fato mas dito isso qualquer outra leitura que você quiser fazer que você faça que você goste funciona e eu tenho aqui um exemplo bem claro esse livro aqui é da minha irmã e a minha irmã escreve muito bem fala muito bem inglês e ela só lê literalmente esse tipo de livro aqui por isso que eu digo qualquer livro funciona não é só esse qualquer livro funciona esse livro aqui eu vou ler um pedaço para vocês ele está descrevendo aqui o cenário de uma menina que ela está muito triste alguma coisa acontecendo na vida dela mas um jovem garoto muda todo esse cenário após mudar-se para o outro lado do país Laken encontra o seu vizinho de 21 anos extremamente atrativo que tem uma paixão intrigante por slams slams para quem não sabe é um tipo de poesia e dentro de dias de conhecê-los de se conhecerem Will e Laken criam uma intensa conexão deixando Laken com um renovado senso de esperança eu odeio esse tipo de literatura mas de qualquer forma funciona também a prova aí é a minha irmã que escreve e fala muito bem ok? então se você quer ler esses tipos de livro que são tipo Fifty Shades of Grey à vontade se você quer ler outros livros que são os que eu gosto de psicologia de business às vezes até uns que são considerados self-help que são sobre tipo mentalidade eu gosto desse tipo de livro eles tentam te convencer também são muito legais também então esse era o ponto 3 ok? então é isso aí outra coisa muito interessante sobre ler livros é que você pode anotar junto com o seu dicionário enfim dentro do livro anota dentro do livro eu acho legal você puxar só pra vocês não acharem que eu digo coisas que eu não faço deixa eu só provar pra vocês que eu anoto por exemplo não sei se dá pra ver aí mas eu anoto sempre coisas que eu acho importantes no livro eu não sei se a câmera conseguiu captar mas eu sempre faço anotações então aqui eu marquei esse parágrafo porque eu achei ele muito importante eu marquei aqui escrevi um troço porque eu acho importante então é assim que eu leio e eu recomendo que você leia assim também leia anotando e sobre as palavras novas etc que você encontrou ou também anote expressões ou citações que você achou interessante no livro por exemplo tem uma citação que eu nunca esqueci que eu li no The Green Mile ou seja eu nunca esqueci no sentido assim eu lembro a ideia dela é claro que eu não sei ipses literis e até você pode decorar as citações mas se não me engano a citação era algo se a gente fosse traduzir em português ela falava algo como é isso ele falava assim o mundo gira ponto final era mais ou menos assim a citação você pode se segurar a ele e girar em conjunto com ele ou você pode se levantar para protestar e ser jogado para longe essa é uma citação que eu nunca esqueci que estava no The Green Mile que é um livro do Stephen King aí eu procurei a citação na internet para ver se era bem isso e olha só eu cheguei muito perto ela fala assim então se eu tivesse que escrever isso numa redação eu poderia colocar essa citação se eu decorasse ela exatamente como ela poderia botar entre aspas ou eu poderia botar só a ideia dela e isso é uma coisa que enriquece muito o texto seja em português seja em inglês então anotem as citações e quotes que vocês conhecem então o que ele quer dizer é isso aí que o mundo gira ponto final é melhor você se juntar a ele e gerar junto do que se levantar para protestar ponto 4 ponto 4 pessoal de como melhorar sua escrita a partir de hoje e esse aqui eu me inspirei na verdade depois de ter relido um livro que se chama 12 Rules for Life eu falo demais desse livro falo demais desse autor também que é um autor que é muito muito bom o autor é Jordan Peterson já falei sobre ele uma vez nesse vídeo vou falar de novo agora a questão é que eu acho que na regra 7 ou 8 do livro ele fala assim fale a verdade ou ao menos não minta esse é o título do capítulo é tell the truth or at least don't lie dentro de todas as implicações que ele fala dentro do livro que existem diversos desdobramentos para isso que ele quer dizer uma das coisas que eu acho que é legal a gente point out here para a gente falar aqui nessa parte do vídeo é que se você está escrevendo alguma coisa e você quer realmente melhorar sua escrita melhorar seus argumentos aguçar o seu senso argumentativo você vai pegar um tema escolha o lado que você discorda certo? o lado que você discorda e você vai ser verdadeiro certo? não existe forma melhor de aumentar sua capacidade de escrita se não dessa forma então você pega vamos pegar um tema que esteja bem ativado no Brasil vamos falar sobre drogas tá? a legalização da maconha por exemplo você pega a legalização da maconha e pensa o que eu sou? eu sou contra ou a favor? vamos que eu seja a favor da legalização da maconha então eu vou ir contra a legalização da maconha e aí eu vou atrás dos argumentos etc vou construir meu texto tentando convencer a mim mesmo né? convencer a mim mesmo do que eu penso contrariamente certo? e aí ao fazer isso eu não vou mentir e eu vou falar a verdade eu vou ser fiel aos argumentos que eu encontrar certo? isso vai fazer duas coisas só tem dois resultados diretos de quando você fizer isso você ou vai melhorar os seus argumentos contra aquilo que você já era contra você vai melhorar cada vez mais ou você vai ver que talvez você não estava certo e você vai mudar de lado mudar de ideia então só tem benefício se você fizer isso seja em inglês ou em português certo? e se você quiser fazer isso em inglês é o que você vai aumentar a sua capacidade de escrita em inglês ao fazer isso certo? então se apegue aos argumentos e aos fatos e não sobre as suas e não as suas emoções isso é uma das coisas mais difíceis de fazer na hora de escrever um texto você se apegar somente àquilo que você tem na verdade objetiva na vida real no mundo real aquilo que eu estou dizendo é um fato ou é uma opinião na minha cabeça então é importante você conseguir separar essas duas coisas na hora de escrever um texto que você quer se você quer melhorar mesmo os seus argumentos você vai se apegar aos fatos e aos argumentos certo? fatos e argumentos é isso que você vai fazer certo? essa é a dica 4 então diga a verdade ou ao menos não minta na sua redação diga coisas que são verdadeiras e assim você vai aguçar muito a sua capacidade de escrever aguçar a sua capacidade argumentativa e caso você tivesse por acaso um lado que não era o melhor frente aos fatos você vai mudar de lado e isso é o mais bonito de tudo honestamente certo? certo por último dica 5 essa talvez seja a mais prática de todas é conheça as linking words as palavras que ligam ideias no inglês certo? aí a gente tem although even though despite inspired off a gente tem várias né however a gente tem not only but also a gente tem thus a gente tem hence existem diversos trilhões de palavras que ligam e conectam ideias em inglês elas podem ser de contraste elas podem ser de comparação elas podem ser de consequência podem ser de causa assim como as conjunções no português são as conjunções no inglês basicamente é muito poderoso você saber usar elas bem né um dos motivos pelos quais os meus textos também tem tendência a destacar muito no college é porque eu sei usar eu agucei a minha capacidade de usar bem essas palavras ok? esse vídeo não vai ser dedicado sobre essas palavras e expressões mas aqui vai é um gancho pra você estudar sozinho procurar depois connectives linking words conjunctions o que você quiser chamar elas mas enfim é fascinante você usar bem elas e vai enriquecer muito o seu texto certo? então em vez de usar but você vai usar however e etc e tal certo? essa é a última dica é isso aí são 5 dicas pra você melhorar sua escrita a partir de hoje depois a gente vai ter um texto um pouco mais exato em que a gente vai meio que construir uma redação juntos e esse texto também vai ser muito bom a gente vai fazer ele todo em inglês e você vai aprender bastante nele também mas o vídeo de hoje foi assim um pouco menos prático mas extremamente útil são coisas que eu faço e eu implemento no meu dia a dia pra que eu escreva melhor certo pessoal? é isso aí se você gostou do vídeo se você aprendeu alguma coisa make sure you smash smash that like button porque eu ficaria muito feliz o vídeo vai aumentar e a exposição o youtube vai saber que é um vídeo bom e deixa eu te pedir um favorzinho só um favorzinho cá tem aqui perto se você puder sai de casa pega a esquerda anda 2km vai pro campo encontra uma casinha uma casinha meio perdida com uma rede na frente tem uma vovó dentro dessa casa ela se chama Eunice leva o seu computador abre o computador devagarzinho na frente da Eunice e se inscreve no meu canal é isso aí pessoal e a gente se vê na próxima tchau